Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Urgente, nosso padre brasileiro agora descansou. A notícia acabou sendo confirmada agora há pouco. O sacerdote estava passando por muitos problemas de saúde, onde atualmente se encontrava internado em um hospital na UTI. Porém a causa do seu falecimento até o momento não foi divulgado. Estamos falando do padre Regis Brasil. A sua morte aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fiéis. Descanse em paz. Padre Regis Brasil. Legenda Adriana Zanotto